Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o teatro acreano, né? Esse teatro mais específico aqui do nosso estado, para a gente entender um pouquinho como que aconteceu, como que começou o teatro aqui no nosso jovem estado do Acre. Beleza? Então, pegue seu caderno e sua caneta, faça algumas notações aí das suas dúvidas. Mas, após isso, pergunte aí o seu professor para a gente sanar todas essas dúvidas. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, gente, o teatro é uma linguagem, né? Que a gente já falou sobre isso, artística, que nasce com o homem primitivo, né? Lá na pré-história, na intenção de comunicação, através de gestos, sons e entre outras formas de comunicação. Mas foi na Grécia que o teatro passou a ser concebido e entendido de forma que compreendemos atualmente, né? Com seus estilos iniciais, chamado de tragédia e comédia. Na aula de hoje, traremos também para vocês alguns dos principais grupos teatrais e atores aí do estado do Acre. Tranquilo? Então, aí a gente sabe que o teatro nasce na pré-história e na Grécia, através das festas de Dionísio, junto com o primeiro ator do teatro ocidental, Tespis, ele começa a ser estudado e tendo chegado a essa forma que a gente entende hoje, propriamente dito, do teatro. E lá nasceram primeiros as tragédias e as comédias, né? Muito bem. O teatro de grupo no Acre possui uma trajetória rica e significativa, com variadas formas de produção que acompanham os diversos movimentos históricos acrianos, desde o processo de integração do Acre ao território brasileiro, ocorrido no ano de 1962. Então, olha só que interessante. Aí, até esse momento, a gente estava na corrida, né? Para tentar aí, após uma revolução, anexar aí o nosso querido estado ao Brasil, né? Só em 1962 que isso foi possível. Antes disso, nós temos a Revolução Acriana, os movimentos autonomistas e, nesses períodos, nós já temos a presença do teatro aqui no Acre, né? Vamos entender um pouquinho mais. Olha só. Essa figura é uma figura bem marcante do teatro acriano, tá, gente? É importante que vocês façam aí uma breve pesquisa a respeito deste jovem. José Marte de Souza, mais conhecido como Matias, nasceu em Tarauacá, né? Dia 21 de janeiro de 1937. Falecendo aí em Rio Branco, dia 25 de março de 1997, né? 37 e 97, né? Foi um seringueiro, líder social, ator, poeta, diretor, teatrólogo e ativista cultural acriano. Ou seja, ele estudou um pouco aí o teatro, né? Teatrólogo, o teatro por dentro mesmo. Matias utilizou o teatro amador para denunciar e reivindicar melhores condições de vida para as comunidades menos favorecidas. Então, ele já pega aí, né, o teatro em si. Ele já traz aí uma vertente do teatro que é, né, de crítica à sociedade, certo? Então, ele pega os ensinamentos que ele aprendeu para ensinar as pessoas da comunidade e também falar um pouco a respeito de suas realidades, né? E o que estava faltando nessas realidades aí de forma crítica aí para o Estado. Tranquilo? Matias iniciou em 1978 um movimento organizando grupos de teatro que realizavam apresentações gratuitas, reunindo jovens e instituições religiosas, né? Ou seja, a igreja aí dentro do trabalho do Matias, né? Junto com Abraim Farrá, o Llé, né? João Eduardo e outros companheiros da época colaboraram na ocupação de toda a região que hoje é chamada de Baixada do Sol, tá? Aqui em Rio Branco. Esse João Eduardo, gente, é exatamente aquele mesmo do bairro, tá? João Eduardo I2, é este o jovem que foi dado a ele, né, foi homenageado ele com os bairros João Eduardo. Através da arte e cultura popular, articulou e ajudou a devolver a dignidade às muitas famílias, né, expulsas dos seringais que vinham para a cidade e não tinham onde morar. Durante os anos 80, dedica-se ao teatro, né? Então ele ajudou também essas pessoas que vinham aí, nesse período onde o arco começa a virar um estado aí que começa a trabalhar com o agronegócio, né? Então aí os donos dos seringais começam também a derrubar, né? A fazer um pouquinho aí de pasto. E aí essas pessoas são tiradas aí daquele espaço, né, daquele lugar e vão, vêm para a cidade. Nesse momento eles chegam, assim como o Matias chegou, né, eles chegam aí sem nenhum apoio e é quando o Matias tenta ajudar de alguma forma essas pessoas que vêm aí do seringal para a cidade nesse momento aí da história do nosso Acre, tranquilo? Bom, aí nós temos uma figura também bem importante, tá? Que pouca gente conhece, que é o José Thomas da Cunha Vasconcelos. Nasceu aqui em Rio Branco, né? Dia 20 de março de 1926. Foi um humorista, ator, diretor, produtor, dublador, radialista e compositor brasileiro, considerado pelos seus colegas de profissão como primeiro, como pioneiro brasileiro masculino no gênero humorístico atual, chamado como stand-up comedy. Zé Vasconcelos, que era, como ele era conhecido, né, foi o primeiro palhaço bozo do Brasil e em 1954 fez a versão brasileira deste palhaço que era americano, tá, gente? Estreou profissionalmente no rádio, tá? No programa Papel Carbono, de Renato Mussi, em 1941, onde se tornou aí célebre por fazer imitações, né? Ele fazia, ele foi um humorista, então ele também fazia várias imitações de pessoas conhecidas aí, né, como Ari Barroso, Teófilo de Vasconcelos, Lauro Borges, Castro Barbosa, enfim, né? Então ele foi conhecido aí mais tarde, né, também fazia aí aquele, uma locução aí de notícias internacionais aí do programa Aqui Agora, tá? Que vocês também, é um programa bem antigo, talvez vocês não conheçam, né? Mas é importante pesquisar um pouquinho a respeito deste acriano que, né, representou o Acre fora aí do Estado, tranquilo? Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o teatro de grupo, né? Então o primeiro grupo teatral que se destaca aqui é o grupo Abissabá, né, a figura mais importante do processo de sua formação foi o irreverente ator e diretor Beto Rocha, tá? Então o Beto Rocha, ele fundou aí este grupo, este teatro de grupo aí, este grupo de teatro, o Abissabá, né? Este é um representante ilustre dos palcos teatrais acrianos, tendo participado de diversos grupos do Estado, né, no Estado e fora dele. Então ele teve aí uma trajetória, né, o Beto. Iniciou sua carreira no grupo Gruta, no começo de 79, e foi inconstante, né, entre os coletivos flutuando, pelo grupo Semente, pelo grupo Saci e pelo grupo Quarto Fuso, né? Em 87, fundou este grupo Abissabá, né, Núcleo de Pesquisa Teatral e em entrevista concedida à revista Nativa, em 1995, né, o Beto Rocha comentou a sua iniciação no Grupo Gruta, né, somente em uma vontade ansiosa de fazer algo, né, de montar espetáculos, de aprender. Queria fazer qualquer coisa. Foi para o Grupo Gruta trabalhar com o Nailô, né, e o José Alves para montar Soarentos do Marley Cunha. E esse trabalho estreou em outubro de 79, né, então a fala aí do Beto, né, que também retrata muito a realidade também aqui, né, da arte em geral aqui do Estado, né, que, na verdade, a gente tem uma vontade de fazer, né, não tem esse muito incentivo, mas a vontade a gente tem e vamos atrás, né, para fazer esses trabalhos. Outro grupo interessante é o Grupo GPT, Grupo do Palhaço Tenorinho, né, que é o palhaço, o grupo leva o nome do palhaço, né, que é o seu fundador, este jovem que está aparecendo na sua tela aí, é o Palhaço Tenorinho, talvez você já o tenha visto, né, mais conhecido na região, né, o grupo do Palhaço Tenorinho, ou simplesmente GPT, foi fundado informalmente dia 29 de março de 91, constituindo-se legalmente dia 5 de dezembro de 96. Com a elaboração do seu estatuto, né, então tem-se aí um estatuto, para entender-se as normas da casa deste grupo, né, e eleição também para a primeira comissão diretora. Segundo a atriz e arte educadora Marília Bonfim, a utilização do nome Palhaço Tenorinho deu maior credibilidade ao trabalho de um grupo principiante, visto que o Palhaço Tenorinho, personagem interpretado por Dinho Gonçalves, desde 1982, já era uma figura muito conhecida na cidade de Rio Branco, né. Então, ele, segundo a Marília, é muito conhecido, mas você conhecia? Mas está conhecendo agora, né, muito bem, então passa aí a conhecer o Palhaço Tenorinho. Aí nós temos o grupo Experimental Vivarte, né, que é um grupo de teatro aí, fundado em Rio Branco desde 1998, e até hoje ele ainda tem-se aí as suas atividades, né. Além disso, suas temáticas perpassam o teatro de rua e artes integradas, ou seja, música e teatro, né, artes plásticas e teatro, e eles trabalham dentro todo, dentro desse imaginário, tá. O grupo atualmente é composto por pessoas que o integram desde a sua organização, né, até por diversos novos membros que foram agregados aí durante os anos, e, né, se encontra atuando aí ainda no Estado do Acta, o Grupo Experimental de Teatro Vivarte, muito interessante também. E mais atualmente, nós temos o grupo de teatro, ou a Associação de Teatro Candeiro, né, fundada em 19 de setembro de 2016, olha aí, bem, bem, é, jovem, né, idealizado por Nourão Rocha e Ináes Pimoura, Caê Teixeira e Jaqueline Chagas como co-fundadoras, né, a criação do coletivo tem como principal objetivo realizar peças de teatro a partir da ideologia social, ou seja, eles querem criar, né, obras mais independentes e mais também autorais, né, aí para a realização de suas tarefas. O Teatro Candeiro tem três diretores oficiais, né, o Snipe Moura e Nourão Rocha, mas apenas Jaqueline Chagas está na ativa atualmente. E o grupo também já fez, né, alguns trabalhos, como Depois de Dora, de Nourão Rocha, Afluentes Acrianas, de Jaqueline Chagas, e também ganhou aí alguns, né, dos seus principais prêmios aí, como prêmio de literatura na categoria Dramaturgia pela Fornação Garibaldi Brasil 2020 e o prêmio Arcângel de Cultura em São Paulo em 2021 com o musical Liberdade, Liberdade, né. Então esses são alguns dos grupos aí de teatro, né, atores também que vocês talvez não conheciam, mas passaram a conhecer um pouquinho sobre essa trajetória, beleza? Agora, para a gente finalizar, vamos fazer uma pequena atividade, tá, gente? Espero que vocês tenham notado aí alguns pontos principais aí da nossa aula para responder essas questões. Então, olha só, dentre os grupos apresentados na aula de hoje, qual o grupo considerado um dos primeiros grupos de teatro do Acre fundado pelo diretor Beto Rocha? Qual foi esse grupo, né? Foi o grupo do Palhaço Tenorinho? Foi o grupo Absabar? Foi o grupo de teatro Vivarte? Ou foi o grupo de teatro Candeiro? Qual a A, B, C ou D? Qual a resposta certa? Posso perguntar? Muito bem, então, olha só, parabéns para você que marcou a letra B, né? O grupo de teatro Absabar foi fundado pelo diretor Beto Rocha, considerado um dos primeiros grupos de teatro do Estado do Acre, tranquilo? Bom, por hoje é só, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri